Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 70 do nosso livro. O ano que eu coloquei aí para vocês é o ano 258 da Era Cristã. Vamos falar de Cipriano de Cartago, da obra dele chamada Da Mortalidade. Bom, vamos contextualizar o que nós falamos nas últimas aulas. Nós estamos falando da vida desse Cipriano, que é um homem de destaque nesse período. Ele é pastor das igrejas da África, ou da maior igreja da África. É uma igreja que já estava, de uma certa maneira, dividida também de Roma. Tanto que Cipriano, nós vimos semana passada, que ele criticou o bispo de Roma por esse receber os homens que vinham de seitas sem nenhuma disciplina. Não recebia as pessoas diretamente. Muitas dessas seitas eram seitas que, durante a perseguição, elas tinham aceitado até sacrificar. Então, por isso, Cipriano discordou dessa atitude de Roma, dizendo que era necessário batizar essas pessoas que foram batizadas por seitas ou batizadas por pastores que, durante a perseguição, fraquejaram. Nós vimos uma primeira grande perseguição dessas duas desse período agora, foi a de Décio, e agora eles estão vivendo novamente uma perseguição, que é a de Valeriano. Nós estamos no ano 258, Valeriano vai morrer no ano 260. Nesse período, as igrejas estão sendo perseguidas fortemente. Esse Cipriano mesmo vai ser morto nesse período desse imperador Valeriano. Bom, então, o ano 258 da Era Cristã, a obra da mortalidade. Eu publiquei algumas obras dele para vocês lá no grupo, depois vou publicar outras, eu posso publicar novamente, digo. E vamos ver agora um trecho dessa obra da mortalidade. O comentário diz, obra que descreve a praga que estava ocorrendo nesse terceiro século. Ela iniciou no ano 249 e prosseguirá até o ano 284, durante 21 anos. Ou seja, estamos no ano 258, a praga já estava atingindo o império há nove anos. E essa praga, ela fica conhecida na história como praga de Cipriano. Se você pesquisar na internet, praga de Cipriano, você vai ver. Mas algumas pessoas pensam até como se Cipriano tivesse lançado uma praga. Não, recebeu esse nome porque ele foi a pessoa que relatou, detalhou essa praga. Ficou como um documento para a história. Então, Cipriano fala para o cristão não temer a morte nesse período. Veja o que ele diz. Encontramos ainda que na celebração das orações, os três jovens e Daniel, fortes na fé, vitoriosos no cativeiro, observaram as horas terça, sexta e nona, prefigurando com isso o mistério da trindade, que nos últimos tempos havia de manifestar-se. Bom, eu quis colocar esse ponto aqui e destaquei aí pra vocês a palavra trindade. Tá nessa obra da mortalidade, né? E ele falando tudo sobre como os cristãos poderão sofrer, tinham cristãos sofrendo, não só na perseguição, mas também na peste. Mas é interessante ele usar a palavra trindade. Ele é, assim, o segundo na história que usa esse termo. Eu falei pra vocês na aula passada que ele era, assim, discípulo, né? Chamava Tertuliano de um grande mestre. Tertuliano, ele tinha abandonado a igreja de Roma, ali próximo do ano 202, 205, e ele foi para a igreja pentecostal Nova Profecia. E Tertuliano, ele é considerado na história o homem que cunhou essa expressão, esse é o termo que se usa, né? A primeira pessoa, o elaborador desse termo, cunhou, né? Significa o elaborador desse termo, o primeiro a usar esse termo. E eu alerto sempre pra vocês, em termos doutrinários, nós temos que ser puros, né? Todo tipo de heresia que tiver pode nos causar uma cegueira. Então, primeira coisa, tem alguns que afirmam que nós não devemos crer em trindade porque essa foi uma palavra inventada pelos católicos, essa foi uma doutrina inventada pelos católicos. Isso não é verdade. Ela surge com Tertuliano, pelo menos a expressão trindade, e ela também foi usada aqui por Cipriano de Cartago. Olha, nós estamos no ano 258, então ainda faltam aí cerca de 60 anos para o surgimento da igreja católica, com Constantino. E o que é essencial nessa doutrina, pra vocês defenderem, vocês sabendo, eu estou defendendo a sã doutrina, nenhum tipo de cegueira espiritual virá sobre mim. O que você tem que defender? Olha, a Bíblia fala em um Deus, manifesto em três pessoas, mas é um Deus, nós somos monoteístas. Você vai encontrar pessoas na história que eles diziam o seguinte, ah, eu não gosto do termo trindade porque ele significa três deuses. Então eles não aprovaram esse termo na história. Eu digo o seguinte, eu acredito em um Deus. E existe um debate na história, aí é um debate se o que a palavra trindade significa. significa três pessoas que são chamadas, o Tai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus, ou significa três deuses? Bom, se significa três deuses, então eu não acredito no termo trindade. Mas ele, essencialmente, não significa três deuses. Ele significa, tá bom, três pessoas que são chamadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são chamados de Deus na Bíblia. Mas, então, fica esse esclarecimento. Você não acredita em três deuses, você acredita em um Deus, manifesta em três pessoas. Isso é fundamental, nós somos monoteístas. Agora, a discussão, se a palavra trindade significa três deuses ou não, isso fica em segundo plano. A questão é, o que você acredita? Você acredita em um Deus, manifesta em três pessoas. E sempre que eu vou explicar sobre a trindade, eu uso um texto bem interessante, que ele mostra uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito, o Espírito Santo. é o texto em que Jesus Cristo diz que a blasfêmia contra o Pai e contra o Filho será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Então, por que ela não é perdoada? Por que ela é perdoada para o Pai e para o Filho, mas contra o Espírito Santo ela não é perdoada? Em primeiro lugar, por que é o Espírito Santo que está operando hoje na igreja? E você comparar ele a demônios, dizendo que uma obra dele, na verdade, é a obra de demônios, isso afasta o Espírito Santo de você. E a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele vai se afastar desse homem, esse homem não será mais convencido do pecado. Logo, esse homem não será jamais perdoado. Mas o fato de nós encontrarmos algo que atinge o Espírito Santo e não atinge o Pai, isso mostra uma distinção que eu não tenho como detalhar para vocês. Esse é um grande mistério, mas não está clara aí a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, é importante também aqui para a história nós termos no ano 258, Cipriano escrevendo e usando exatamente o termo trindade. Bom, ainda falando nessa obra sobre a morte, sobre a peste, os cristãos estavam morrendo pela peste, e também pela perseguição. Teve a primeira perseguição de Décio, naquela Cipriano fugiu. Essa agora, Cipriano será capturado. Mas vamos prosseguir na leitura, então. Eis que acontece o que foi predito. E se se realiza o que foi anunciado, virá em seguida o que foi prometido pelo próprio Senhor que prometeu, dizendo, quando virdes que essas coisas sucedem, saber que está próximo o reino de Deus. Uma pausa aqui. Ele está falando da peste e da perseguição. Então, não é impossível que Cipriano estivesse interpretando que o arrebatamento da igreja estivesse próximo, que Jesus estivesse próximo de voltar. Eu falei para vocês, nós estamos no ano 258, no ano 202, Irineu de Lyon escreveu, dizendo que Jesus voltaria ainda num tempo bem distante. E Irineu até falou, eu comentei com vocês na época, eu vou repetir, é interessante a profecia dele, mas ele diz que Jesus volta quando completar 2 mil anos da morte dele. Nós vamos descobrir em breve se Irineu está certo na sua interpretação ou se ele está errado. Porque vai em 2029, no máximo em 2036, completa 2 mil anos da morte de Jesus. Bom, passaram-se 50 anos, essa questão da escatologia, ela continua complicada. Na aula passada, eu falei para vocês que o bispo de Alexandria, que era também o substituto de Orígenes, lá na escola de Alexandria, ele defendia que Jesus não volta para reinar aqui na Terra. Que não vai haver um reino que vai durar mil anos aqui na Terra. Então, mostrei para vocês como a interpretação escatológica estava difícil, com uma certa perversão. O caso de Cipriano não é uma perversão. É praticamente um padrão. Em todos os períodos da história da Igreja, nós encontramos cristãos pensando que a volta de Jesus seria imediata. Tanto que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele teve que escrever dizendo, Irmãos, o reino de Cristo não virá, não está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então, ele começa a dar sinais ligados ao anticristo. Mas ele fala bem claro, segundo o Tessalonicenses capítulo 2, que o reino de Deus não estava perto. Então, ele escrevendo ali, na década de 50, 60, o apóstolo Paulo já está dizendo, olha, o reino de Deus vai demorar. E agora, Cipriano, ele descreve de uma maneira, dizendo, olha, se essa perseguição está acontecendo, se essa morte pela peste, quem não morre pela perseguição, está morrendo pela peste, ele está dizendo que essas coisas são sinais, tá bom, de que o reino de Deus está próximo. E prossegue. Aproxima-se, irmãos caríssimos, o reino de Deus. Avizinham-se com este mundo que passa o prêmio da nossa vida. O júbilo da salvação eterna e a alegria perpétua. A posse do paraíso que perderam-nos. As realidades celestes já sucederam as terrenas, as grandes, as pequenas, as eternas, as passageiras. Bom, ele está fazendo referência ao apóstolo Paulo, né, em que ele compara, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, ele fala, para nós olharmos para as coisas de cima que são eternas, e não olharmos para as que são de baixo, porque essas são passageiras. Então, ele fez o uso, ele certamente está interpretando que o reino de Deus está se aproximando. Essas perseguições e pestes seriam um sinal. O comentário prossegue, ainda na página 71. que motivo há, pois, para a ansiedade e desassossego? Quem fica inquieto e triste nessa situação? Se não, quem não tem esperança e fé? Olha, então, ele está dizendo o seguinte, o cristão, ele não se desespera no sofrimento. Se você confia em Deus, você não se desespera no sofrimento. porque você sabe que tudo está controlado por Deus. Se existe um sofrimento, olha, vamos orar a Deus, Deus vai nos guardar até a hora dele nos tirar daqui. Mas, o que ele vai enfatizar? O cristão não pode ter medo da morte. Porque, se o cristão tiver medo da morte, o que estava acontecendo no império era um desastre, porque eles estão em meio à perseguição de Aureliano. Se o cristão temer a morte, quando ele for capturado, ele não vai conseguir dar testemunho de Jesus, ele vai acabar negando. Então, ele está falando, o cristão não pode temer a morte. Bom, junto com a perseguição de Aureliano, está acontecendo também a peste. Então, era outro motivo para ele falar, olha, você não pode temer a morte, você não pode temer a peste. Porque, certamente, acontecia de pessoas saírem, fugirem para algum local onde ninguém conhecia e o que acontecia, a pessoa chegava lá, pegava a peste, fugiu da perseguição do império, mas vinha a peste e matava o cristão. Bom, ele prossegue, temer a morte é próprio de quem não quer ir para o Cristo. não quer ir para o Cristo, é próprio de quem não crê que começará a reinar com ele. Ou seja, ele está dizendo alguma dúvida essa pessoa tem. A confiança dele não é total. Nós não vamos tirar a nossa vida, mas todos nós desejamos estar com Cristo. por outro lado, por outro lado, nós sabemos que quando fala em morte, muitas pessoas infelizmente acabam se apavorando, até entrando em crise. Mas ele está falando e realmente, o cristão não vai buscar a morte. Cipriano tinha até fugido na primeira perseguição, eu comentei com vocês, que ele foi criticado por ter fugido, foi chamado de covarde por ter fugido. disseram até que ele não poderia reassumir a igreja quando ele voltou, mas ele reassumiu. As pessoas falam, não, ele é o nosso pastor, fugiu, mas ele vai assumir, porque não era errado fugir. Pois bem, a leitura prossegue. Quando, portanto, ir romper uma calamidade, uma fraqueza ou uma enfermidade, então, nossa força se aperfeiçoará. Então, a fé que perseverou na tentação será coroada, conforme está escrito. O vaso se prova na fornalha e os justos no sofrimento da tribulação. Essa é uma frase para nós guardarmos, não é? O justo, ele é provado no sofrimento da tribulação. é proveitoso para o progresso da nossa fé que, neste momento, as vísceras dissolvidas em fluxo esgotem a força do corpo, que a febre interior queime a face ulcerada, que o estômago seja dilacerado por vômitos repetidos, que os olhos armam pela fluência de sangue, que os pés e outros membros sejam amputados pelo contágio da podridão, que a doença se espalhe pelas juntas, tornando-as defeituosas e paralisadas, ou pelo corpo todo, tornando obstruído o ouvido e cegos os olhos. Olha, principalmente pela principalmente pela enfermidade, principalmente pela enfermidade essas coisas aconteciam, essa peste nunca foi identificada, com certeza, alguns dizem que seria varíola, mas a expressão que ele usa aqui, a face ulcerada, porque dizem que o que acontecia nesse período era que surgiam grandes inflamações no rosto das pessoas. Vocês já devem ter visto até algumas ilustrações falando do apocalipse, das taças do apocalipse, e uma das taças, ela fala exatamente que surgiram úlceras dos homens, são inflamações que normalmente apareciam fora da pele, fora da pele, como frúnculos, então, isso vinha da peste, mas quando ele fala aqui também, até de membros que são amputados pela podridão, principalmente, está falando da enfermidade, mas tinham pessoas também que eram amputados pela tortura, mas essa enfermidade estava causando esses males, então pense nas pessoas que fugiam da perseguição na cidade, e às vezes a enfermidade alcançava ela no campo, o texto de Cipriano prossegue, tema morrer, sim, mas aquele que não tendo renascido na água e no espírito, é propriedade do fogo e da geena, tema morrer quem não participa da cruz e da paixão de Cristo, tema morrer quem passa desta morte a uma segunda morte, tema morrer o que deixando o século será atormentado pela chama inextinguível das penas eternas, tema morrer quem encontra na terra uma protelação dos sofrimentos e gemidos, esse homem ele vai honrar porque ele vai ser preso e ele não vai temer a morte, ele vai ser martirizado, então essa palavra é uma palavra que tem que ser guardada por nós da maneira como for que nós fomos enfrentar o princípio de dores nós não sabemos com precisão mas é uma palavra para nós meditarmos bom, Cipriano conclui ele diz muitos dos nossos morrem nesta mortalidade mas isto quer dizer apenas que muitos dos nossos irmãos são libertados do século ou seja libertados desse mundo corrupto dessas dificuldades que nós estamos vivendo pois se essa epidemia é de fato uma peste para judeus gentios e demais inimigos do Cristo é contudo para os servos de Deus a viagem da salvação bom, eu coloquei os textos de Cipriano lá no grupo depois vou colocar de novo para vocês poderem ver estão disponíveis na internet eu extraí uma parte aqui mas ele detalha tanto essa peste como eu disse para vocês acabou que ela ficou conhecida como peste de Cipriano porque na sua obra ele detalha essa peste e também essa é uma das obras da mortalidade mas eu falei para vocês de obras que ele escreveu descrevendo a vida dos lápis infelizmente aquelas pessoas que nessa perseguição de Décio haviam negado a fé e como eles estavam readmitindo essas pessoas então é um testemunho importante